Oi mãe Eu tô fazendo cocô mãe Tá onde? Dia de janeiro Sabe como vai fazer? Vinha Vou Vai fazer o que? Uma transformação Ai entendi Vai mudar o visual? Eu tô indo mudar o visual Vai mudar o cabelo? Vou mudar o cabelo Oi mamãe Tá onde? Eu tô no salão Olha o que eu fiz no meu cabelo Você gostou? Que mulher é essa mãe? Que mulher é essa mamãe? Mamãe Que mulher é essa mamãe? Mamãe Que mulher é essa? Que linda Você gostou mamãe? Que linda Que mulher é essa? Vá mamãe Lindo mais Muito lindo as mães Mãe Você ficou mamãe Você ficou gata O que? Ac 1500 E aí Mãe